Olá pessoal, a dica aqui é só falar onde tá localizado, né? Esse aqui é um Gol G4, o alarme original desse carro aqui, ó. Comando de trava e vidro também, né? Ó, fica aqui dentro do painel aqui, ó. Você vai tirar essa moldurinha aqui. Tem vídeo meu aí explicando, mas não tem segredo não. Quando você tirar a chave de luz aqui, né? Você aperta a chave de luz, ao mesmo tempo que você aperta, você liga ela. Ela já destrava, você puxa. Vai ter um parafuso aqui, ó. Você tira esse parafuso, você vai ver ele lá dentro, ó. Lá na base presa aqui, ó. Tá vendo? Fica preso aqui, ó. É esse daqui, tá? Ele fica ali preso. Então, ali dentro. Então, se você quiser fazer alguma manutenção, instalação, ó. Tá aqui o danado, o alarme original no Gol G4, tá? É isso aí. Espero que tenha sido útil. Modelinho aí, etiquetinha azul. Espero que tenha sido útil o vídeo. Deixa seu like aí. Se precisar de um socorro eu puder ajudar. O link do meu canal do Uauwap tá na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, galera. Até o próximo. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...